Sâmia Bonfim é de presidente prudente, está no seu segundo mandato de deputada federal e seguramente é uma das deputadas que mais se destacam aqui na Câmara. Essa é a convidada de hoje da Confraria do Brito, que eu declaro oficialmente aberta a partir desse instante. A Vanda Célia quer ter o privilégio de perguntar novamente em primeiro lugar. Vá, Vanda. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. Deputada, minha pergunta é bem simples, eu acho. As cotas foram a política afirmativa mais efetiva que foi aprovada pelo Congresso e aceita. E, no entanto, elas não se tornam realidade. Como vencer esse desafio? Eu sei que a senhora é uma expert nesse tipo de assunto, trabalha com isso. Por que as mulheres não vão em massa para a política? Tem essa resistência. O que acontece? Como resolver isso? Boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. Essa pergunta que você está fazendo é muito atual, porque nesse momento a gente está discutindo no Congresso Nacional a PEC 9, que é uma PEC que propõe anistia ampla, geral e restrita para todos os partidos políticos que tenham cometido infrações no período eleitoral com os recursos públicos que financiam as campanhas. Essa anistia é tanto para o mau uso dos recursos públicos, ou seja, utilizou em algo que não era necessariamente voltado para a política. Teve casos assim do extinto prós, que utilizou recursos para churrasco, reforma de casa, de piscina, um absurdo completo. Mas tem um segundo aspecto, que é aqueles que também não cumpriram com a utilização dos recursos para as campanhas de mulheres e de pessoas negras. A decisão que ampara a possibilidade de ter um investimento proporcional ao número de candidaturas femininas é de 2018, pelo Supremo Tribunal Federal. A de utilização de recursos para a candidatura de negras e negros ainda é de 2022, é do ano passado. O que os partidos estão alegando é que não deu para utilizar esses recursos porque as regras são muito duras. E, portanto, estão propondo uma auto-anistia. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que esse é o primeiro ponto. As estruturas partidárias, elas ainda não estão adaptadas ou convencidas, para ser bem generosa com as estruturas partidárias, para, de fato, financiar e potencializar a candidatura de mulheres. Porque, ano após ano, a gente tem novas conquistas de ações afirmativas. Lá atrás, na época da Marta Suplicy, era a reserva de vagas, depois a legislação foi aprimorada para o preenchimento de vagas. Aí, depois, se estabeleceu o mínimo de 30%, mas aí a legislação não falava em garantir recursos proporcionalmente. Depois, a gente garantiu na lei, primeiro através de uma decisão do Supremo, depois através de uma PEC que deveria ter esses recursos. E, agora, se vota aqui, tudo bem. Vamos anunciar quem não conseguiu ou quem optou por não cumprir com essas regras. Sem contar com as candidaturas laranjas. Ou seja, tem a regra ali. Então, vamos fingir que a gente está financiando candidaturas de mulheres e tentar enganar um pouco na prestação de contas. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Porque a política... Bom, eu cheguei no Congresso Nacional, estou no meu quinto ano aqui na Câmara. Claro que, acho que desde 2015, talvez na mudança que as jornadas de junho e todos os seus desdobramentos geraram no Brasil, tem novas figuras na política. A gente que são outsiders, existem muitos parlamentares que vêm de forças policiais, vêm de movimentos sociais, vêm da internet. Tem muitos esses figurões. No bolsonarismo tem muito disso, mas na esquerda tem outro também. Mas, em sua maioria, a política é muito tradicional. São os filhos dos mesmos de sempre. Muito raro que uma figura feminina represente a continuidade desses poderes estabelecidos. Mas, se você for olhar para a bancada feminina, mesmo com o aumento da representação, hoje nós somos 91 deputadas eleitas no universo de 513, mais da metade é de esposas e filhas. E, claro, sem querer desmerecer a trajetória de ninguém. Mas isso também tem um significado de que os partidos são também instrumentos de continuidade, de perpetuação do poder. E mulheres, de maneira geral, representam, dão um signo de renovação, de novos temas. Mas acho que, para além das estruturas partidárias, tem a realidade da mulher brasileira mesmo. As mulheres trabalham mais, têm mais dificuldades materiais em comparação aos homens. Os dados mostram isso. Então, a possibilidade de participar da política, ter as suas campanhas financiadas, e depois permanecer na política também é outro desafio. Eu me tornei mãe recentemente. Estou com um filho com quase dois anos. Foi uma mudança muito grande. É muito difícil conseguir conciliar tudo. Isso porque em casa a gente divide. E meu marido também é deputado. Eu sou deputado federal Glauber Braga do Rio de Janeiro. Mas, ainda assim, a gente traz uma série de desafios. E eu estou colocando um aspecto só, que é a maternidade. Mas tem violência política. O machismo se apresenta todos os dias no Congresso. Gritam com você. Te mandam calar a boca no meio de uma sessão. E isso vai também dando um desânimo para as mulheres que estão ali dentro. A gente precisa se fortalecer, vestir um escudo e seguir em frente. Então, acho que são muitos aspectos que ainda fazem com que o Brasil seja a lanterninha na América Latina, na representação feminina. A gente está atrás de países como a Arábia Saudita, o Paquistão. Agora, são os partidos que não abrem espaço para as mulheres ou as mulheres que resistem a entrar na política. O que que predomina? Eu acredito que os partidos políticos não se preparam para recebê-las e também não tem uma proatividade para fortalecer essas campanhas. Eu falo da minha experiência. Eu venho lá de presidente prudente, entrei na universidade. Foi na universidade que eu conheci a política minimamente. Me filiei no PSOL no ano de 2011, sem pretensões eleitorais. Até porque em 2011, se você tinha pretensão eleitoral, não era no PSOL que você devia se filiar, porque ainda era um partido muito menor do que ainda é hoje. E ali dentro tinham várias outras mulheres com uma concepção feminista bem apurada e que fizeram a batalha interna para que desde então, desde aquela época, tivesse paridade nos diretórios, na executiva, nas chapas, para as eleições. Mas eu não vejo esse movimento se expandindo para as demais estruturas partidárias. Claro, nem todas as mulheres têm vocação ou pretensão de estar na política, ainda mais na política institucional. Mas eu não acho que seja uma questão individual. É um elemento cultural, estrutural. Quantas mulheres a gente vê na política? Quantas são estimuladas? Ainda tem esse conceito. Os meninos vão para as empresas e as mulheres vão ser professoras, cuidadoras. Ainda tem essa lógica. E mesmo no mercado de trabalho, a desigualdade salarial que existe entre homens e mulheres também evidencia quanto o machismo se expressa em todas as estruturas. Então, isso é um desconvite para as mulheres também procurarem as estruturas partidárias. Mas aí o caso da PEC da Anistia é isso. Quando elas finalmente procuram, conseguem, se lançam candidatas, se encorajam. Ninguém cumpre com a regra porque depois é votar um auto-perdão. Aí dificulta, né? Não cumprem por conta dessa resistência a admitir a participação feminina ou por variadas razões? Eu acredito que o compromisso dos partidos, em sua maioria, é com seus quadros históricos, tradicionais, com os que já são parlamentares, já têm algum poder instituído de algum modo e, algumas vezes, com figuras de renovação que têm um potencial eleitoral. Então, não vão desperdiçar os recursos partidários, vão investir naquelas... Comprar ações em quem vai... É, em quem já é ou quem já tem um poder, uma relação estrutural, orgânica com o partido ou com puxadores, com pessoas que vão estar ali representando. Geralmente, os partidos não visualizam mulheres em nenhum desses perfis. Porque, de fato, são poucos os quadros orgânicos femininos dos partidos tradicionais brasileiros. Tem alguns. Claro, tem muita relevância, estão na política há muito tempo. Mas, em sua maioria, também são de representações familiares, tradicionais, com pouco espaço para a renovação. Então, eu acho que é uma combinação, sabe? O machismo repele a possibilidade de participação política, mas também as estruturas partidárias não identificam nas mulheres essas novas dirigentes, novas figuras ou, potencialmente... Privilegiam o capital eleitoral, né? É. Agora, a senhora não acha que essa transição partidária que nós estamos vivendo, a transição, sim, da estrutura partidária migrando muito para a criação das federações vai tornar esse processo ainda mais lento? É. A estrutura das federações é uma tentativa de alguns partidos buscarem um mínimo, um denominador comum, para sobreviverem, né? Sobreviverem nessa... Enfim, na máquina gigantesca do processo eleitoral, que deixou, de fato, muita gente para trás. Acho que pode ser um risco não só para a renovação, para ter maior presença de figuras femininas, mas para a renovação política em geral, né? Apostar em nomes que estão fora desse escopo já tradicional. Pode trazer esse risco. Mas eu vou trazer um contra-exemplo que é a nossa federação, Federação Pessoal Rede. A gente tem 14 parlamentares eleitos, como a maioria de mulheres. Claro, 14 é um partido ainda pequeno, perto de grandes estruturas e partidos que tem na Câmara. Porém, o partido cresceu justamente através da aposta em novas lideranças femininas. Reconheço que isso também tem a ver com o episódio trágico, absurdo da política brasileira, que foi o assassinato da Marielle Franco. Isso teve uma consequência de visibilidade para a pauta, para a base social eleitoral do partido muito grande. E para as próprias figuras que se filiam ou que já estão filiadas no partido há um tempo, se encorajaram a saírem como candidatas. Ou perceberam, viram nisso, uma convocação para que também expressem um pouco do que é o legado político da Marielle. E, claro, seguindo, exigindo a luta por justiça, que eu acho que agora vai entrar num outro patamar, a partir de um compromisso do governo federal com isso, das declarações do ministro Flávio Dino. Mas o debate sobre a participação política feminina, a presença de mulheres nas nossas estruturas de poder, sempre esteve presente no pessoal e mesmo na nossa federação. A gente elegeu pela rede, foi a Marina Silva e o Túlio Gadelha. Mas no pessoal tivemos a Luísa Erundina, a Thalíria, a Fernanda Melquiana pelo Rio Grande do Sul, a Célia, a Érica Hilton e eu. Então, esse é o contra-exemplo também de como é possível crescer apostando nessas figuras de renovação de mulheres. Mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas. Claro, é um pedaço da política que é muito maior, mas é um exemplo importante, eu acho. A senhora anunciou, se não me engano, essa semana que iria bater nas portas do Supremo contra essa PEC da Anistia. Já foi, eu entrei com o mandado de segurança, o relator é o ministro Barroso, o que me alegrou, porque ele tem um histórico de defesa e cobrança sobre a boa aplicação de recursos públicos, de maneira geral, no que diz respeito aos partidos políticos, mas também de ações afirmativas. Sempre teve uma agenda favorável às pautas de gênero e de raça. Claro, geralmente, o Supremo tem uma postura de considerar as questões interna corporis, portanto, não emite uma opinião, não modifica os processos que ainda estão em curso. Mas, tendo em vista a gravidade e a repercussão que o tema tomou, acredito que seja possível. Pelo menos, conceder uma liminar, que depois, claro, quando vai para o plano é mais difícil. Mas acho que o movimento, a discussão que isso gerou, a pressão que isso gera sobre os partidos políticos, eu acho que vale. Porque foi aprovada na CCJ, depois deve ter uma comissão especial, caso de fato não seja paralisada por uma decisão judicial. No plenário, quando? Só depois da comissão especial, que ainda nem sequer foi convocada. Mas nela há uma possibilidade de alteração do mérito da matéria. E esse movimento que a gente fez, inclusive de procurar o Supremo, é para pressionar nesse sentido. Querem alguma regra... É, porque a PEC, na verdade, é para modificar as regras eleitorais. Pode ter o conteúdo que for, dependendo da pressão que a sociedade quiser. Então, é um pouco esse o cálculo que a gente fez quando entrou no Supremo e achei que foi um bom relator. A senhora falou do governo, citou as medidas que o ministro Flávio Dino vem prendendo, que terão apoio do PSOL. Mas, num outro campo, o apoio está mais difícil. O PSOL, por exemplo, votou contra a urgência para o arcabouço fiscal, que é um projeto que, para o presidente Lula, foi considerado matar ou morrer. Ele, inclusive, chamou o PT e disse, olha, não quero ver ninguém contra essa proposta no Congresso. Vocês têm que votar a favor para discutir internamente. Como é que vai ser o comportamento do PSOL em relação a essa matéria? Isso vai ali meio que estremecer as relações? Eu acredito que não. São quatro anos de governo e o governo Lula é uma composição de frente ampla. Foi uma frente democrática que se conformou, acima de tudo, para derrotar o Bolsonaro, que era o inimigo perigoso para a democracia e que tinha muitas chances eleitorais, tanto que o resultado foi bastante apertado. Então, a composição do governo tem muita diferença de leitura sobre as questões econômicas, sobre a relação com o meio ambiente. A gente está vendo também uma certa crise, que, inclusive, ocasionou na saída do Randolph, da rede, que é o partido da Marina Silva, que é a ministra do meio ambiente. Por conta do tema da exploração da Petrobras na Amazônia. Então, essas diferenças, elas vão aparecer a todo momento. E o pessoal, ele tem um papel já consolidado na política de ser sempre a ponta esquerda do Congresso Nacional. E num tema como esse, que é um novo marco fiscal, que é um novo teto de gastos, porque ainda obedece à lógica do superávit, cria um teto de investimento, de crescimento das despesas públicas, o pessoal manteve a coerência histórica de apresentar uma crítica à perpetuação desse modelo, da continuidade do modelo neoliberal, etc. Não acredito que isso estremeça as relações com o PT, até porque, quando a gente fez o compromisso, esteve com o Lula desde o primeiro turno, teve muito debate interno no partido. Havia muita discussão se lançaríamos candidatura própria para seguir com essa trajetória histórica, desde o primeiro turno, demarcar, apresentar o programa próprio. Mas desde que a gente embarcou, desde o primeiro turno, na campanha do Lula, ficou muito evidente que teríamos condições de, a todo momento, apresentar a própria política, o próprio programa, o próprio perfil. E, nesse caso, também não é o risco. Os 14 valiosos votos do PSOM, infelizmente, não fazem diferença na aprovação de um marco fiscal como esse, que, inclusive... Mas, numa votação apertada, faz. Se for ali apertado, faz. E a correlação de força está estabelecida na Câmara, faz diferença. É, mas é que a gente ainda não lidou com uma situação como essa. As votações decisivas e importantes para o governo, eu considero três até agora, porque teve uma dificuldade de engatar o governo, todo mundo sabe, e agora parece que a agenda política está funcionando com mais celeridade. A primeira foi o tema do PL das fake news, que não era só uma pauta do governo, né? Em si. Da sociedade, mas, claro, o governo queria que fosse aprovado, que não foi possível. O pessoal votou junto. A segunda foi o tema da revisão que o Lula fez através de decreto no marco de saneamento. O pessoal também votou junto. Agora, que é uma pauta muito cara para o perfil ideológico do pessoal, a gente votou contra. E, bom, os nossos votos não fizeram diferença. Do arca-bolso. Do arca-bolso fiscal. Vocês votaram contra? Votamos contra a urgência e deve ser a nossa posição no mérito, inclusive, porque o relator, inclusive, piorou o arca-bolso, de acordo com o que havia sido apresentado pelo governo. Se houver uma hipótese como a que você apresentou, olha, os votos do pessoal fazem muita diferença, os 14 votos podem ser decisivos. Mas é um tema muito caro para as concepções políticas. Sem dúvida, vai ser uma loucura a discussão interna no pessoal, como sempre. Vai ser de uma intensidade muito grande. Não sei dizer qual vai ser a nossa posição, porque há visões distintas dentro do partido com a relação que se deve ter com o governo Lula. Há lideranças e figuras que acreditam que seja um momento de, bom, a todo momento dirimir qualquer diferença e questões ideológicas e programáticas em nome de manter uma fidelidade ao governo Lula indiscriminada. Eu sou de uma outra leitura, que eu acho que há momentos em que é crucial manter a identidade partidária, porque o dia seguinte também conta. É claro que é fundamental e nós estamos na linha de frente para dar condições para o Lula governar. É fundamental seguir enfrentando a extrema-direita e punir os golpistas do 8 de janeiro e arredores, mas há questões em que são determinantes para que siga existindo um partido político de esquerda no Brasil com concepções ideológicas e com uma coerência histórica, ética, moral. Eu defendo isso como uma concepção partidária e isso vai aparecer a todo momento. Um pouco de assunto. Essa eleição em São Paulo vai ter muita repercussão nacional e vai ter repercussão também na aliança do PSOL com o Lula e com o PT por causa da candidatura do Boulos. Como é que você está vendo essa questão lá de São Paulo? O Boulos hoje é o favorito para as eleições na prefeitura. Ele foi muito bem para deputado federal, foi para o segundo turno contra o Bruno Covas O Ricardo Nunes é um prefeito que não tem rosto, não tem nome, as pessoas mal sabem quem ele é e a cidade está abandonada, não só a periferia, o centro, é uma situação muito degradante que as pessoas estão sendo submetidas e com muito dinheiro em caixa. Ele está apostando na velha fórmula de, bom, pega todo o dinheiro, coloca na reta final, faz grandes obras, mas a situação ali é difícil. E tem o Ricardo Salles, o outro Ricardo, que está querendo vir com tudo para representar não só o bolsonarismo, mas tentando ocupar o posto de um candidato do Tarcísio, que foi bem, que ganhou as eleições, ainda que seja um carinhão. Que vai ser o relator da CPI do MST agora. Vai ter visibilidade. E que escolheu esse posto para ver se consegue ampliar o tema para chamar o MTS também, adiantar o palanque, a plataforma eleitoreira já nessa CPI. Nesse cenário, o Boulos é favorito e o PT, desde as eleições passadas, fez um compromisso de que estaria junto com o Boulos se estivesse na vice. E esse pacto foi selado. E é claro que esse acordo, essa aliança já estabelecida, também é um ponto de pressão do PT a todo momento sobre o PSOL, que é o que está acontecendo agora na votação do Acabouço. Boatos é de que o próprio Lula vai procurar a direção do PSOL para cobrar uma fidelidade. O presidente do PT em São Paulo já faz um anúncio dizendo que, bem, assim fica muito difícil apoiar o Boulos porque ele não está mostrando uma possibilidade de ampliação um pouco das suas concepções para ceder para os outros setores. Mas, por outro lado, o PT não tem um nome com condições de despontar tempo para superar o que é o Boulos. não só a figura do Boulos, mas o projeto que ele vai significar, a base eleitoral... A propósito disso, o projeto. São Paulo tem 40 mil moradores de rua hoje. Como é que vai se resolver isso? Pois é, é muito difícil. Qual é a proposta do Boulos e do PSOL? Desde a última eleição, o Boulos propõe o tema das moradias sociais a partir de imóveis abandonados na região central. O próprio Ricardo Nunes chegou a anunciar um programa que simula essa proposta. Só que ele fez de forma muito tímida, pega moradias, exemplares, faz uma grande propaganda. mas o problema estrutural continua. Então, como enfim, ponta de lança, essa é a principal proposta. Rediscutir aqueles imóveis ociosos para que eles se tornem de fato moradia popular. E mesmo o aluguel social. São Paulo hoje tem uma capacidade financeira em caixa para ampliar o número de pessoas que fazem uso do aluguel social e mesmo o valor, tendo em vista que muitas vezes enfim, os valores dos aluguéis na cidade são muito açudes. São Paulo tem uma tradição que vem de muitos anos de habitações coletivas, curtiços, muito curtiços em São Paulo. Segue, muito. E... São... Habitações, alguns com condições razoáveis, porque foram reformados, tem banheiros e outros muito precários, porque são invasões e enfim. Mas, de certa forma, isso acaba se reproduzindo também nos prédios que foram invadidos. É esse o padrão? Tem um modelo que já foi implementado também em alguns prédios exemplares em São Paulo, que é uma parceria dos movimentos de luta por moradia junto à prefeitura, que é o do retrofit, de pegar um imóvel com condições degradadas, que foi ocupado pelo movimento social, tem uma linha de financiamento, uma ação do próprio movimento e aquele lugar ele se repagina por completo, se tornam moradias dignas, completamente habitáveis, que são, inclusive, geridas em parceria do poder público com os movimentos. Por exemplo, onde é que tem? Desse aí, assim. Na região de São Paulo tem alguns junto ao movimento FLM, que é organizada pela liderança Carmen Silva, que, inclusive, agora também está aqui no governo federal junto com o Geraldo Alckmin, ela é do PSB. mas é um modelo que é possível de avançar na cidade de São Paulo. Se for um diálogo aberto com esses movimentos de moradia, se não tiver uma lógica de tratá-los meramente como inimigos, que devem, enfim, os imóveis que eles ocuparam devem ser de lá expulsos e, portanto, você acaba perpetuando a lógica de exclusão e a gente vê um número cada vez maior de pessoas morando na rua. Se tiver esse diálogo e essa possibilidade de parceria com os movimentos sociais, eu acho que a gente muda a configuração do centro. Para encerrar a minha participação paulistana, eu sou paulistana, Cracolândia, Cracolândia, como é que vai ser? Olha, qual é a proposta? Se algum político te disser que vai resolver o problema da Cracolândia, nunca vote nele, sinceramente, porque uma fórmula pronta para a Cracolândia, dizer que você tem uma super fórmula para resolver um problema tão complexo com tantas camadas, problemas econômicos, sociais, de drogadição, de problemas de moradia, de especulação imobiliária na região central, uma só fórmula não dá condição de resolver aquilo. Talvez o modelo mais bem sucedido que chegou a ganhar prêmios internacionais foi a época que o Suplicy foi secretário de Direitos Humanos na gestão Haddad, que ele associou uma lógica de redução de danos como modelo de tratamento da dependência química, de aluguel social, de programa de emprego, etc. Mas que também não resolveu o problema, diminuiu o tamanho da Cracolândia ou o número de pessoas que ficam por ali. Mas também tem problema de crime organizado, do tráfico de drogas, são muitas camadas. Resolveu o problema da Cracolândia? Bom, se solução tivesse, a gente já teria visto. Mas acho que tem que ter uma abordagem minimamente humana sobre a situação, ouvir especialistas na área de saúde mental, na área de melhores formas de tratamento do problema de dependência química. Por que ainda não fizeram isso? Porque esse problema da Cracolândia é antigo. Por que ainda não fizeram essas coisas que a Ciana recomenda? Teve uma primeira experiência, como eu disse, na época que o Suplicy foi secretário de Direitos Humanos que surtiu efeito, mas a gestão se encerrou. Depois o Dória, quando assumiu como prefeito, ele paralisou qualquer tipo de tratamento baseado na política de redução de danos. Foi uma época muito conflituosa na Cracolândia. Semana após semana tinha ação de repressão policial e nunca mais se retomou essa perspectiva de tratamento. E eu acho que é uma possibilidade de ser retomada. Tem muitos especialistas que dizem que tem uma ligação direta com a lógica da especulação imobiliária. Você enfraquece a região, você a empobrece, a torna inabitável, essas pessoas são retiradas dali e depois existe toda uma revitalização, uma gentrificação do centro. Também tem esse aspecto. Aconteceu isso na região porque a Cracolândia se espalhou, não é mais aquela região tradicional ali só da Rua Elbete. Agora ela está vindo mais para a Praça Princesa Isabel. Às vezes, na própria Santa Cecília tem um pouco... Virou... É isso, se esparramou. Tem Cracolândias pelo centro de São Paulo, o que torna o problema ainda mais difícil ser solucionado. O casado está querendo fazer? Em qualquer lugar do mundo. Criar um partido e desenvolver é pior ainda, mais difícil ainda, imagina. Eu nunca criei. Espera, perceba o seguinte, vejo se estou enganado ou não. A senhora vem de presidente para o dente, pelo pessoal que a senhora mesmo classificou como ponta de lança na esquerda. O presidente pudente é seguramente um dos lugares, um dos redutos mais consolidados daquilo que a esquerda chama de reacionarismo no campo paulista. Aí vem a primeira questão, como é que o pessoal, como é a que se deve ao sucesso do pessoal visto na sua eleição numa região como essa. E segundo, o pessoal, durante a campanha do ano passado, na eleição presidencial, houve um momento em que ele rachou. Tinha um grupo expressivo contra a adesão à candidatura Lula. Esse grupo foi vencido, foi minoritário, uma diferença mínima, mas foi vencido. hoje o pessoal dentro do Congresso, ele visto de fora, se fosse um marciano, seria uma situação muito estranha. Eu queria o seu esclarecimento, porque vejam, pelo painel de votação, há uma coincidência extrema entre o resultado da posição do pessoal refletida no painel e o resultado de partidos como o Novo. Isso tem sido frequente nessa legislatura. Antes também, mas mais expressivamente nessa. O Novo é, digamos, o ponto de lança da direita. o marciano que desce aqui, olhando esse pessoal e o próprio Novo, inevitável a pergunta, o que aconteceu? Como é que se explica isso? Primeiro, sobre o tema de presidente prudente, que concordo, é um dos pontos, talvez, a região mais reacionária do Estado e eleitoralmente isso de fato se expressa. É uma região muito afastada de São Paulo, mas também com uma presença grande de latifundiários, muito rica, mas essa riqueza absolutamente concentrada na questão agrária que, enfim, também forma ideologicamente, a região. Eu fui, se eu não me engano, a terceira mais votada do Oeste Paulista, prudente região, porque eu organizei uma campanha em Prudente, eu acho que com peso de campanha mesmo eu devo ter sido a única candidata da esquerda a ter feito essa, né, pensado a região do Oeste Paulista como, enfim, uma base eleitoral, porque eu tenho muitos familiares por lá e o eleitorado de esquerda, ainda que residual da região, acaba me tendo como referência, porque fala, nossa, ela surgiu daqui, desse lugar que me sufoca do ponto de vista político, ideológico, então, votou em mim como, né, um voto de confiança, de continuidade, porque eles viram na última legislatura. voto de voto de voto, mas o meu, é, meu, maior parte do meu eleitorado fica na capital, ou fica em grandes centros, né, Campinas, tem bastante voto, na região do ABC, na região metropolitana de São Paulo, que é onde o chamado voto de opinião tem mais expressão, tem mais força. E o PSOL, com algumas exceções, ainda é esse partido, né, que tem o voto de opinião, o voto ideológico de uma esquerda que procura coerência, enfim, determinados temas, ainda não passou por essa barreira de ter um voto mais massificado, popularizado. Acho que a experiência da campanha do bônus, última, para a prefeitura, São Paulo, talvez tenha passado um pouco por essa barreira, né, você vê, e eu falo do exemplo do taxista, porque geralmente tem fama de ser muito conservador, reacionário, muitos taxistas falam votaria no bônus nessa eleição, porque com esse Ricardo Lunes não tem condição. Você vê gente do povo na rua dizendo que vota nele, porque de alguma forma também a figura dele é de alguma forma identificada com a do Lula, não sei dizer muito bem. Mas ainda não superou essa barreira do voto mais massificado. Esse é o primeiro ponto. Sobre as coincidências de votação, às vezes, com o Partido Novo, não é na maioria das vezes. Na maioria das vezes, na verdade, a gente tem votado com o governo, a maioria dos votos do PSOL se assemelha aos votos do PT, do PCdoB, do PV, ou mesmo do PSB, do que com o Partido Novo. Mas há temas que geralmente ganham muito destaque na sociedade, e os nossos votos são coincidentes. Já falamos de dois desses exemplos, que foi da PEC 9, que é da anistia aos partidos políticos, e também do Acabouço Fiscal. do Acabouço Fiscal foram motivos antagônicos, na verdade. O Novo, que é uma regra mais dura de ajuste, de austeridade fiscal. E o pessoal faz uma crítica à esquerda que não deve ter uma continuidade do modelo neoliberal. Na PEC 9, o Partido Novo nem menciona a temática de gênero, de cotas, porque eles discordam de que isso tem que ser um instrumento. Mas eles falam muito do tema da imoralidade de utilizar recursos públicos do fundo eleitoral de forma indiscriminada e sem obedecer às regras. Então, o nosso voto coincidiu. Mas acho que são momentos em que... Pontualmente, cada caso tem uma explicação para um lado e para o outro. Agora, observando o conjunto, painel, ao longo de um tempo, tem uma série de coincidências notáveis. Talvez seja tema de que possa ser um caso de estudo para a sociologia política. Mas eu queria uma explicação. é que se deve isso. Não sei se... Bom, não gosto muito de elogiar o Partido Novo, porque eu tenho muitas discordâncias. Mas ainda há um aspecto de partido ideológico, talvez, que busque apresentar um programa, uma proposta de país. Vou fazer uma eroninha aqui. A dialética explica isso. É a unidade dos contrários. É uma das leis da dialética. Eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que são questões pontuais e que acabam chamando a atenção da sociedade, porque geralmente são temas polêmicos que transcendem. No cotidiano do Congresso Nacional é diferente. A gente entra muito em rota de colisão. Como foi que a senhora decidiu entrar na política? E por que a esquerda? Eu não tenho nenhuma experiência política na minha família. Bom, vim de Presente Prudente. e mudei... Não, não. Família de servidores públicos. Meu pai é policial civil. Minha mãe trabalhou na Secretaria da Fazenda a vida inteira. São aposentados hoje. Me mudei para São Paulo quando eu tinha 17 anos. Quando eu passei na USP, fiz letras. Comecei a estudar, trabalhar e fiquei. São Paulo, tingolha. Enfim, conheci a política e me dei conta de que eu era uma pessoa de esquerda na universidade, porque ali você tem contato com essas discussões e com a experiência do movimento antigo. Tem vários professores engajados, partidários, etc. Até então, a senhora não sabia que era de esquerda? Acho que eu sabia que eu era de esquerda, mas isso não era parte da minha personalidade, da minha constituição enquanto ser humano. Era só uma visão de mundo que eu tinha, porque, de algum modo, acho que o que eu via como a ideologia dominante na região onde eu morava me desagradava. Tanto que, quando eu fui para São Paulo, nem pensei em voltar para lá. Fui me encantando cada vez mais. E eu comecei a me engajar no movimento estudantil da universidade. Aí, em 2011, decidi me filiar ao pessoal, estava para me formar e gostaria de seguir militando. Foi essa a minha concepção. Mas não foi com pretensão eleitoral. Tanto que, em 2016, foi tudo muito rápido, né? Em 2016, me lancei candidata à vereadora, novamente, sem grandes pretensões, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tive que bater na porta de professores meus para ver se eles me doavam dinheiro ali para conseguir imprimir alguns panfletos. E eu consegui, assim, porque o pessoal teve a Luísa Erundina como candidata à prefeita, que daí expandiu um pouco o tamanhinho que a gente tinha, possibilitou eleger dois vereadores. E eu entrei na unha com 12.500 votos, uma coisa assim... cheguei ali. E de lá, me tornei deputada federal dois anos depois. E aí a minha votação ampliou bastante. Foi para 250 mil votos. E 12 mil? Para 250 mil. E eu atribuo isso a alguma combinação de fatores. As redes sociais levam o teu trabalho para muito mais longe do que você imagina. Foi o momento de ascensão do perfil de mulheres jovens feministas na política tradicional. é um momento de crescimento também, de virada para o PSOL. E porque eu acho que eu fiz um bom mandato como vereadora. Na época, o prefeito era o prefeito João Dória. Eu era um dos poucos nomes de oposição atuante. Então, isso acabou me projetando de alguma forma. E por que não entrou no PT? Entrou no PSOL? O PT não tinha presença na universidade. Agora eu tenho a impressão de que estão se repaginando e voltando a disputar o movimento estudantil, o UNE, esses instrumentos todos. Mas eu entrei em 2007, comecei a militar em 2008, 2009. Não tinha lideranças do PT no movimento. Mas o PCdoB sempre foi forte no movimento estudante? Não, nunca foi. Até hoje, acho que não tem força. Isso é uma questão interessante em termos da esquerda. Percebe-se que o distanciamento, ou se em algum momento houve uma aproximação, hoje é um visível distanciamento. por exemplo, o PT tem dificuldades, não só ele, acho que o PSOL também. Gostaria de ouvi-la sobre isso. Tem dificuldades, por exemplo, em chegar às áreas mais, digamos, favelizadas dos grandes centros urbanos, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, nem se fala. por que isso acontece? Por que isso acontece? Visto a distância, na superfície, a plataforma dos partidos de esquerda no Brasil são todas teoricamente voltadas e focadas nesse público eleitoral. E, no entanto, não há conexão efetiva. Por que? Pois é, bom, falo pelo PSOL que foi o que eu acompanho, no qual eu me filiei. Ele teve origem numa ruptura com o PT à época da votação da reforma da Previdência, apresentada pelo Lula em 2003, logo no início do primeiro governo. Babá, Luciana Gero. E, na época, a base social que possibilitou a coleta de assinaturas, a formação do PSOL, era do funcionalismo público que estava inconformado com aquela reforma que atacava o seu modelo de aposentadoria. Então, ele já iniciou como um partido que tinha uma base social de classe média, enfim, tinha um pouco esse perfil. E, logo, foi crescendo também dentro das universidades, universidades públicas, sobretudo. Eu sou um exemplo disso. Mas, como eu, enfim, há outros colegas que acabaram dando mais o corpo militante para o partido. De lá para cá, o pessoal foi mudando o perfil da sua militância, agora movimentos populares, sociais, movimentos de moradia, movimento do campo, que se filiam e também são parte orgânica do funcionamento partidário. Mas, não é também tão... Não é simples você formar uma base social e ter vida orgânica nos espaços mais periféricos ou vulneráveis, porque tem uma série de elementos. Você mencionou o Rio de Janeiro, que eu conheço muito pouco, mas, enfim, todos sabem a dificuldade de entrada territorial, de possibilidade de fazer campanha, de se tornar uma liderança política em diversos lugares que são dominados por milícias. Você não consegue se locomover no processo eleitoral. e eu converso com muitos candidatos, inclusive do PSOL, dizem, ó, nossa campanha é daqui pra cá, daqui pra lá eu não posso nem pisar, nem me arrisco a aparecer por ali. Em São Paulo, a gente já tem expressão em muitas regiões periféricas, tem filiados, tem candidaturas, tem pessoas eleitas com esse perfil, mas é um processo ainda de crescimento partidário, ainda é um partido muito recente. e boa parte de uma militância ou de quem se engaja na política de diferentes formas numa perspectiva de esquerda ainda tem o PT como grande referência, ainda é o grande partido político de esquerda no Brasil, que tem as maiores figuras, que tem o Lula, que já governou, que tem mais enraizamento, mais condição de estar presente, né, no trabalho. Essa equidistância, vamos chamar assim, não se deve a uma má compreensão da realidade que mudou da Guerra Fria para cá. Por exemplo, caso da CLT. Boa parte dos chamados entregadores ou operadores de aplicativos, transporte e tal, eles dizem em pesquisas que preferem ficar à margem da CLT, não querem saber de chefe, de regras, etc. Isso é uma realidade. E, no entanto, a briga permanente que se vê no governo atual, antes, na campanha, e também nos partidos de esquerda, no conjunto, não especificamente, não estou falando de um especificamente, mas no conjunto, exatamente no sentido oposto. o que falta de compreender? Porque essa falta de conexão, essa falta de diálogo, o que aconteceu com a esquerda brasileira a partir da ditadura? Porque, antes, você tinha o Partido Comunista do Brasil, que era o Partido Comunista brasileiro, percebeu? Que tinha raízes, de fato, setores específicos dentro de fábricas, etc., mas aquilo era um outro Brasil. Outra configuração. Nessa realidade, o que acontece? Por que essa distância? Há uma mudança profunda do perfil dos trabalhadores no Brasil. Se, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores surgiu principalmente de uma luta pela redemocratização no Brasil, no campo, nas fábricas, com intelectuais, igreja, e o Lula como o principal líder desse processo, principalmente ali das greves do ABC, hoje, os trabalhadores não existem, claro, as fábricas, mas houve um processo de desindustrialização no nosso país, os postos de trabalho que são abertos, em sua maioria, trabalhos precários, jovens entram no mercado de trabalho através de plataformas, aplicativos, houve uma reforma trabalhista, houve a lei da terceirização, então, o contato das organizações tradicionais ou dos modelos de sindicato com esses trabalhadores novos, de fato, esse modelo já não se encaixa do modelo tradicional de organização, e aí, esse exemplo dos entregadores de aplicativo é o mais ilustrativo do que a realidade de hoje, são pessoas muito jovens que trabalham muito e não tem nenhum tipo de proteção social, e a discussão não é nem só CLT, que de fato, a maioria fala, não quero saber, vai me amarrar, patrão, não quero saber desse modelo que vocês aí defendem historicamente, mas acontece que, por exemplo, o primeiro projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional que versa minimamente sobre algum tipo de proteção para os entregadores de aplicativo foi um projeto de autoria do deputado de Ivo Valente com a autoria da bancada do PSOL, que foi para o contexto da pandemia, que não era regulamentação do trabalho, mas era proteção, então, iFood, você precisa garantir que tenha álcool em gel, que tenha máscara, que tenha luva, que esse trabalhador, caso ele venha contrair Covid, ele pode ficar na casa dele com algum tipo de renda, porque senão ele não tem o que fazer, se ele passar por algum tipo de acidente tem que ter cobertura, isso está longe de ser aquilo que vessa a nossa CLT, no entanto, dá alguma responsabilidade para as empresas que, principalmente na pandemia, ganharam ainda mais dinheiro porque as pessoas estavam pedindo comida em casa e esses meninos entregues à própria sorte, se contaminando, enfim, causando um problema social e sanitário muito grande, então, há possibilidades, há pontes de diálogo com essas lideranças, mas também são lideranças que estão sujeitos, porque como que organiza uma nova liderança, como é que se faz uma mobilização de entregadores de aplicativo, não é mais do mesmo modelo das fábricas em que o sindicalista convocava, botava todo mundo no pátio, organizava um dia de paralisação, se eles paralisam o próprio trabalho, eles não recebem o dinheiro deles, então, os desafios são muito maiores, mas existem lideranças de esquerda, ainda que sejam residuais, são minoria, mas elas existem, entre entregadores de aplicativo que abrem esse espaço de diálogo com os partidos políticos, no pessoal, a gente tem alguns, alguns são filiados, outros preferem não se filiar, estão em diálogo com o próprio Luiz Marinho, alguns deles discutindo, tem diferença entre eles, o próprio Luiz Marinho também, já vi declarações diferentes dele, às vezes defende a CLT, às vezes diz que não, tem que ser um modelo mais flexível, de proteção, mas acho que a nossa reivindicação tem que ser sobretudo ouvindo o que eles querem, não dá para impor, eu quero que seja CLT, será CLT, primeiro que está numa contramão disso, mas tem que ouvi-los acima de tudo. A senhora acredita em remodelagem da reforma trabalhista que foi aprovada lá no governo de Teronco? O Lula, porque eles já tentaram ali, o Lula já andou falando, tem que mexer, mas a gente só ouve o Arthur Lira dizendo que não dá para retroceder, não vamos retroceder, vamos jogar para frente, tem espaço para mexer nesses temas tão ideológicos ali no Congresso? É muito difícil, a correlação de forças no Congresso não é essa e nem a dinâmica econômico-social, não é para ampliação de proteção de direitos trabalhistas ou de reversão de reformas que foram feitas, é do aprofundamento delas, acho que, bom, a gente falou do novo acaboço fiscal, é uma prova de que a continuidade desse modelo, mas o Lula desde a campanha fala muito em tentar simular ou aprender um pouco com a rediscussão que foi feita na Espanha, por exemplo, que daí não é uma revogação da reforma que foi feita, mas é a alteração de alguns aspectos, como do trabalho intermitente, também de cobertura, de proteção social, tem alguns aspectos, mas hoje, de fato, não há correlação de forças, não há mobilização social para que isso aconteça. Mas aí fica uma situação também um pouco contraditória. Veja bem, o arcabouço fiscal, esse nome é horroroso, é um pacote de regras fiscais, na verdade, ele deve-se discutir, evidentemente, não se nega à relevância de controle das contas públicas em qualquer situação. Porém, ele não tem, na minha avaliação, posso estar errado, gostaria de saber, ele não tem a menor relevância perto, por exemplo, da definição da política ambiental brasileira, a política para a Amazônia, o desenvolvimento da Amazônia, a política para o setor energético e o futuro da Petrobras. Essas questões, três ou quatro, que eu acho que são relevantes em comparação às circunstâncias do pacote fiscal, elas estão encapsuladas nesse conflito, o primeiro do governo Mula, dentro do governo, que opõe a Marina Silva, da rede, de um lado, e boa parte dos ministérios e grande parte do congresso de outro. Qual é a posição do PSOL nisso aí? Qual é o projeto do PSOL para a Amazônia, para o meio ambiente, para o futuro da Petrobras? Vai virar uma empresa de energia ou vai ficar na exploração de combustíveis fósseis? Tem uma proposta? A esquerda, e dentro da esquerda, o PSOL tem uma proposta para esse Brasil que está adiante, visível? Pois é, a gente, para discutir, acho que, desenvolvimento no país, é necessário pensar o potencial de recursos naturais que o Brasil tem para pensar, por exemplo, biotecnologia, uma relação não predatória com a Amazônia com os demais biomas que ainda resistem, apesar de tudo, de pensar os saberes tradicionais dos povos da Amazônia, da forma como eles podem contribuir como força produtiva, mas também como preservação, ao mesmo tempo, capacitar o desenvolvimento econômico. eu vejo a discussão em torno da Petrobras como algo estratégico para o Brasil, veja, a gente tem uma capacidade de produção de materiais advindos do petróleo que poucos países do mundo têm e a Petrobras teria uma capacidade de refino não fosse o fechamento e a entrega de refinarias nos últimos anos, inclusive, a preço muito aquém do mercado. Então, o primeiro é que acho que nem o potencial de exploração e de produção de derivados do petróleo que a Petrobras poderia ter, nem isso os diferentes governos se dedicaram para garantir. A Petrobras como uma gigante do petróleo, de exportação, de determinação do próprio preço, acho que foi uma medida fundamental essa de revisão do PPI, porque também coloca a Petrobras internacionalmente altiva e também faz mais sentido para o próprio povo porque também tem uma conexão com capacidade de desenvolvimento dela. Sei que ela foi muito atacada, teve uma série de escândalos que envolveram ela como empresa pública, o mau uso dos seus recursos, etc., mas não é possível um país... É, mas estou sendo bastante gênero em vários aspectos aqui na entrevista. Não tenho certeza que é de esquerda. É, mas procuro ser generosa a todo momento, senão a gente não sobrevive muito nesse mundo cão que é o Congresso Nacional. Mas, voltando para o tema da Petrobras, o país, do nosso ponto de vista, precisava valorizar mais as suas empresas públicas que têm potencial produtivo e de desenvolvimento econômico, inclusive. Voltando para o tema do arcabouço fiscal, um dos temas que nos preocupou é a entrada da possibilidade de investimento do BNDES também a essa banda de crescimento. Porque mesmo no teto de gastos, os bancos públicos estavam fora. E bancos públicos são uma possibilidade de injeção de investimentos e áreas estratégicas que podem gerar emprego, que podem gerar renda. O que a gente vê é que há um alinhamento com uma agenda de mercado que se preocupa muito pouco com o real potencial produtivo, a riqueza, a biodiversidade brasileira, mesmo essa guerra que se faz com os povos indígenas no Brasil. É uma relação destrutiva e pouquíssimo inteligente. O mundo inteiro olha para o Brasil, o mundo inteiro olha para a Amazônia. A Sônia Guajajara é uma ministra estrela, não é só porque ela é uma mulher incrível, porque ela tem muito talento, etc. mas é porque é parte da riqueza, da diversidade brasileira, mas diferentes gestões não olham para isso como uma riqueza, mas vê como inimigo para um desenvolvimento que ainda é baseado na lógica do latifúndio, do extrativismo, de colocar o Brasil como um grande exportador de commodities e não desenvolver uma indústria local ou empresas públicas que sirvam para a geração de emprego, ou deputado. Não se tem um projeto de país, vejo que no processo eleitoral se discutiu muito pouco isso e talvez esse debate também seja pouco presente no interior dos partidos políticos, de fato. Pensar um programa, um projeto de país, qual é a plataforma que se apresenta para ter uma identidade própria, um modelo de crescimento? Pois não. É que eu acho que nesse governo até a presença da ministra Sônia e toda a ação feita na Amazônia foi muito positiva. Eu acho que o governo sinaliza uma tensão muito grande para essa área ambiental. O Casado perguntou qual o projeto e aí eu gostaria de reforçar a questão ambiental hoje para o mundo, o Brasil no mundo hoje, ele é visto muito por essa ótica e a esquerda tem muita visibilidade, sempre teve visibilidade externa. Como é que a senhora acha que a esquerda conduzirá isso e como fortalecerá essa ala do governo que está agindo muito corretamente com a Amazônia? Eu vi o governo queimando máquinas, tentando atender todas as exigências da ministra Marini. Agora tem um embate, a polêmica com a Petrobras é realmente real, porque o Ibama se não pode ter investimento seguro via um estatal que tem fiscalização na Amazônia, como aquelas populações vão sobreviver. A própria tragédia Anomami, que também foi uma das primeiras respostas que o governo Lula deu e foi muito bem, ainda que o conflito siga em curso, porque ali tem presença de narcotráfico, ali a coisa está bem complicada, questões humanitárias gravíssimas. Mais um elemento que, na verdade, me preocupa nessa disputa é a CPI do MST que foi aberta no Congresso Nacional, porque acho que ali tem uma série de interesses que se combinaram. Ali não tem a frente parlamentar agropecuária tradicional, não são os figurões da chamada bancada ruralista tradicional do Congresso Nacional. Claro, eles apoiam, é uma CPI muito bem-vinda para eles, mas os figurões que estão ali, se você pegar, como diz a Capivara, o perfil de cada um, são bolsonaristas geralmente ligados com financiadores, patrocinadores do bolsonarismo nos últimos anos e são aqueles que têm envolvimento com invasão de terras indígenas, com depredação de áreas ambientais, latifundiários que comprovadamente foi através do processo de grilagem, de destruição, de conflito agrário. Então, esses delegados lidaram com esses temas de uma forma muito ruim, contra os interesses. Mas nessa pauta o governo, o pessoal então se alia ao governo nessa questão? É que eu vejo que no governo há frações, há diferentes concepções sobre o tema da relação com o meio ambiente. Uma coisa é a postura super progressista e corretíssima que a ministra Sônia e a ministra Marina estão tendo de coragem, de altivez e de visibilidade na imprensa, na sociedade mundial. Eu acho que é um papel fundamental que elas estão cumprindo e precisam seguir. pela primeira vez tem uma comissão dos povos originários também do Congresso Nacional, há parlamentares que se organizam e tocam esse tema. Mas há uma pressão muito grande também por parte dos setores tradicionais do agronegócio ou mesmo desses mais do banditismo do agronegócio que existe no nosso país também e que estão presentes nessa CPI para que o governo flexibilize uma legislação ambiental para que possibilite de algum modo avançar a exploração de áreas que são preservadas. Porque a aliança que foi feita tanto nas eleições mas sobretudo na lógica da governabilidade abre espaço para que figuras assim tenham peso não só no Congresso mas principalmente não só no governo mas principalmente no Congresso Nacional. Então vai ser uma guerra permanente se a tônica ambiental do governo vai ser a tônica marina Sônia ou esses caras que estão ali usando por que eu citei a CPI? Porque eu acho que ela é um instrumento também de pressão para que se ceda para a flexibilização ambiental para não respeitar os direitos dos povos indígenas para romper com o movimento social que acredita e luta pela reforma agrária a gente tem interesses profundos que podem colocar uma faca no pescoço da carreira a ex-deputada eu acho que o Congresso para se fazer presente no Executivo tinha de ter pelo menos uma comissão temática acompanhando isso dia e noite o casado tem razão cadê o projeto cadê o acompanhamento cadê a fiscalização aí a gente encontra um trave grande para conseguir criar comissões que acompanham por exemplo se a gente propôs que tivesse uma comissão externa da Câmara para acompanhar diretamente o caso de Anomani se discute que tenham diligências nas áreas que estão sendo atacadas do ponto de vista ambiental tem um trave grande que se chama Arthur Lira ele não é aberto a temática ambiental ele atende muito aos interesses desse perfil de ruralista brasileiro ou de garimpeiro de minerador e por exemplo o Supremo Tribunal Federal ensaia pautar o tema do marco temporal ao mesmo tempo ele ameaça semanalmente que vai pautar o projeto de lei cujo número agora me fugiu a cabeça que é consolidando a tese do marco temporal ou seja anteriormente a constituição se os indígenas não conseguem comprovar que estavam naquele território vão ser expulsos de lá e essas terras precisam ser destinadas para quem invadir para quem tomar conta não tem uma correlação de forças um comandante no Congresso Nacional que seja simpático a essa temática não tem essa visão moderna de desenvolvimento social socioambiental imagina atende esses interesses mesmo mais mesquinhos mas os partidos hoje dispõem de recursos para investir em áreas de fiscalização de busca de mais informações não porque até onde eu sei os partidos hoje são bem aquinhuados claro acho que as estruturas partidárias sim tem a própria Sonego Aja Jara é oriando dos quadros do pessoal Marina Silva também da nossa federação uma figura histórica da rede veio enfim de uma história e trajetória do PT os partidos estão voltados tem atenção para esse tema mas do ponto de vista institucional é uma disputa muito desigual no legislativo muito o peso que se dá para as pautas ambientais para a luta dos povos indígenas para o peso e para a maioria que se tem ali a favor de uma lógica destrutiva que desrespeita dos direitos dos direitos humanos ano após ano eu queria antes que o porta-voz do silêncio falasse eu tenho que fazer você está cometendo uma injustiça com o nosso bolso o porta-voz do silêncio aqui sempre foi o porta-voz da confraria é o nosso colega Lúcio Neves mas hoje ele está como ele não pôde vir não, eu já não manifestei esperando o senhor acabar a tese esquerda e direita para ele poder entrar do fim da guerra fria falar na guerra fria até aqui para a gente entrar na maconha daqui a pouco com ela vai ser difícil na ausência do Lúcio Neves que como o nosso porta-voz não falava o bolso sempre falou o que eu aproveitando esse último viés aqui da conversa é que o que me parece claro é que esse conflito agora em relação ao petróleo na Amazônia ele tem o potencial para reproduzir aquele episódio anterior de Belo Monte com a Marina potencial forte e se isso ocorrer eu acho que o compromisso da esquerda com a questão ambiental ele estará um pouco desmoralizado pelo menos a esquerda como um todo porque esse episódio do Randolph por exemplo é muito claro que pesou muito mais a questão regional é claro que ele não pode não se sentiu à vontade para enfrentar o eleitorado dele e colocou em primeiro plano essa questão e desfavor do compromisso ambiental e não só será ruim para a esquerda como será muito ruim para o governo e como a senhora acabou fazendo um vínculo involuntário mas assim não deixa de ser uma coisa que também encontra ali um par com essa turma que está na CPI do MST sem ser um pessoal compromissado nem com o agronegócio e nem com o meio ambiente tanto que o Randolph se irritou profundamente com o tweet do nosso Ricardo Salles que o ironizou dizendo bem-vindo ao time ele ficou irritadíssimo não sou da sua lá e tal mas é claro que isso foi um populismo político do Ricardo Salles evidentemente mas o que estou querendo me pegar mais é nessa contradição que está dentro da própria esquerda então como é que isso vai caminhar que desfecha a senhora imagina para isso e como é que a esquerda pode fazer um um revisionismo disso antes que seja tarde demais a gente quando a Marina Silva se elegeu federal e depois ela foi convidada para ser ministra internamente no partido a gente brincava que a Marina Silva é uma ministra indemissível assim como a Sônia porque tem muito respaldo muita autoridade sobre o tema no país internacionalmente e traz um aspecto muito importante para o governo Lula que é ao menos em tese um compromisso irrestrito com a temática ambiental com a salvação a preservação dos biomas no nosso país ela é indemissível e uma saída dela autônoma também é uma crise não é uma crise pequena para o governo significa não só simbolicamente mas concretamente um rompimento com esse compromisso ambiental que é uma expectativa que o mundo tem sobre o Brasil porque o governo Bolsonaro foi terrível em muitos aspectos principalmente na pandemia chamou a atenção do mundo mas na pauta ambiental foi o que gritou vários líderes mundiais criticaram e falaram o que está acontecendo com o Brasil então precisa ser muito exemplar nesse tema e assim não tem uma resposta pronta para lidar mas eu quero dizer que concordo e me preocupo com os mesmos aspectos que você apresentou assim porque é um ponto fundamental de credibilidade inclusive para o governo Lula até porque a reinserção do país no cenário mundial se deu por essa via do meio ambiente e dos compromissos assumidos e boa parte das agendas internacionais que o Lula está fazendo a temática ambiental também aparece a presença da SONI e da Marina é requisitada porque querem ouvir muito o que o governo tem a dizer sobre esse compromisso espero não vou dar uma resposta pronta não me arriscaria mas eu espero que o Lula do Marina Sônia vençam sabe essa disputa mas ela também não é tão simples porque eu acho que a saída do Randolph concordo tem a ver com interesses eleitorais loca regionais ali na Amapá o compromisso econômico exato com a elite ou com quem manda no estado do Amapá já há um tempo ele já vinha costurando as condições para a saída dele da rede não é a primeira vez não foi uma surpresa foi um fato político que para ele combinou bem uma oportunidade uma oportunidade que o respaldava por algum setor mas é isso sou procuro ser pegando aí a carona na pergunta do Bosco o problema da Amazônia não é mais brasileiro ele é um isso é uma questão global a Amazônia está internacionalizada do ponto de vista da 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 dimensão que ela tem para o enfrentamento do aquecimento global é então assim a lógica seria que o eixo principal de atuação do Lula na política internacional fosse a questão ambiental mas não é ele está focado no negócio da da paz na Ucrânia ele resolveu colocar como centro da preocupação dele a paz na Ucrânia é isso pode ser um assim um erro de de perspectiva de escolha de de prioridade pode ser também uma fuga do tema da Amazônia que é um tema complicado para se resolver é qual é qual a sua avaliação com relação a isso teve o retorno do financiamento via fundo Amazônia por exemplo que foi importante porque resgatou esse pacto internacional de proteção da Amazônia ainda que ninguém seja inocente ou não tenha interesses outros também econômicos inclusive sobre a Amazônia mas sim esse compromisso global de preservação possibilitou essa fonte de financiamento eu acho que as escolhas para o staff ministerial indicaram isso e essas primeiras medidas de Anomami recompor o orçamento do Ministério do Ambiente indicavam os nomes Ricardo Galvão Rodrigo Agostinho atacar o garimpo ilegal queimar caminhões etc que fazem maquinário que possibilitavam esse tipo de crime o problema é a pressão de uma base de apoio do Congresso que tem relação intrínseca com esses setores que são os destrutivos dos nossos biomas ou seja qual é o peso político que ele vai dar para a pressão do voto e da governabilidade que uma bancada ruralista é capaz de garantir no Congresso Nacional que eles não têm compromisso nenhum assim nenhum durante o governo Bolsonaro a gente votou absurdos terríveis eu me lembro quando tinha o ato pela terra não sei se lembrar organizado pelo Cartano Veloso que foi ali na esmalada dos ministérios veio artista do Brasil inteiro uma repercussão uma coisa bonita foi nesse dia que o Lira falou ah é e ele disse isso para a gente eu não estou fazendo caricatura numa reunião de líderes o Cartano Veloso está aí Anitta não sei mais quem pois na pauta de hoje vai entrar a urgência da autorização da mineração nas terras indígenas por que esses artistas pensou que eles são para vir dizer o que é programa ambiental para o país o que eles entendem disso o que a Anitta entende ele disse não é uma caricatura disse e disse e diria de novo não é ele porque ele é mal porque ele é mal assim pela própria natureza não acho que ele seja mal acho que é interesse mesmo que econômico mesmo não pensa não tem projeto é atender a interesses ali de uma base que elegeu ele ou de gente que financia a campanha ali acho que é mais chão do que parece deputada essa questão que o Casado levantou a esquerda também não tem um projeto de desenvolvimento sustentável que compatibilize essa questão da preservação da floresta em pé o desenvolvimento de novas tecnologias a exploração das potencialidades que o Brasil tem em termos de minerais mais vamos dizer assim úteis para essa nova economia que está surgindo semicondutores etc e aparentemente isso vai dar um choque monumental dentro do governo porque você tem assim a velha economia brigando para se reproduzir e a nova economia sem passagem sem protagonismo sem projeto sem financiamento no caso esse caso da Petrobras na Foz do Amazonas na bacia como ele com a Petrobras chama bacia da Foz do Amazonas que é uma coisa extraordinariamente grande no mapa ele encerra questões estruturais para o futuro do Brasil que ultrapassam o mandato do Lula a Petrobras especificamente ela vai continuar a ser uma empresa produtora de petróleo ou vai ser transformada numa empresa de produção de energia por quê? porque o pré-sal que foi vendido nas campanhas de 2006 na campanha de 2006 no governo de 2007 até 2010 seguiu com a Dilma aquele sonho aquele passaporte para o futuro como era anunciado ele acabou na prática a Petrobras prevê o declínio da produção dela a partir do início da próxima década e está ali na frente sete, oito anos adiante então se é um esgotamento do pré-sal a Petrobras precisa desesperadamente de um novo pré-sal não tem a menor certeza de que ali existe que é uma discussão geológica enorme mas isso é detalhe mas a questão central é o seguinte o que é que o Brasil vai fazer com a Petrobras com a Amazônia entendi com essa política estratégica ou digamos estrutural da nova economia e aí insisto na pergunta o pessoal por exemplo tem um projeto para isso está refletindo sobre isso? o pessoal reflete sobre isso a gente tem a gente organiza por setoriais que são temáticos que tem contribuição de intelectuais militantes ativistas de diversos temas para trazer uma contribuição programática de que forma o partido vai se apresentar nas eleições ou para formar ali mesmo qual que seria o seu projeto de país e tem um setorial que debate a questão ambiental com muita centralidade foi o que organizou na época a campanha da Sônia Guajajara para a deputada federal e que agora boa parte acompanha ela na condução do ministério e que tem uma relação muito orgânica com a APIB que é esse movimento a Associação dos Povos Indígenas Brasileiro e que também tem o respaldo não só dos povos indígenas que se organizam mas também da academia tem uma certa visibilidade internacional isso é parte das nossas discussões e a gente fica contente nessa composição que é o governo Lula dá essa contribuição emprestando digamos assim um quadro com essa potência alguns veem como um um rebaixamento há um ministério tão desimportante considerando os recursos que foram reservados para o ministério são poucos tem o tamanho da máquina no ministério dos povos indígenas não tenho dados agora de cabeça mas muito pouca é muito pequena e ainda tem aquela pressão por loteamento que muitos deputados fazem aqui no meu estado tem que ser o meu indicado e não querem tirar a pouca autonomia que a Sônia às vezes tem ali dentro para fazer o staff dela para que o ministério funcione mas eu não acho que seja uma pasta desimportante não acho que seja uma localização uma pasta que dá visibilidade internacional para o Brasil e estratégica traz uma boa imagem para o Brasil mas também atua numa área que é absolutamente estratégica para pensar um novo país agora a gente fala falta um projeto como o casado bem lembrou e também eu estava pensando aqui falando ah não tem projeto tem isso a esquerda como o Azedo lembrou não tem um projeto ali também firme e forte para determinadas áreas mas ao mesmo tempo também não tem voto no congresso porque a gente tem que admitir e vamos combinar que o congresso hoje é conservador inclusive Arthur Lira vive pontuando isso ele olha o eleitor deu o mandato a Lula para tirar Bolsonaro mas ao mesmo tempo elegeu um congresso conservador Lula vai ter que aprender a conviver com ele e a esquerda também o que está sendo feito a senhora falou aqui ah eu sou generosa tem que ter generosidade para lidar com este congresso como é que isso está sendo tocado lá e o que vem aí nessa área ambiental que parece que vai ter o primeiro choque né digamos assim como é que isso vai se dar é essa área que vai ali dizer olha o nosso jogo vai funcionar assim o assado é essa área que vai dar ali para a gente vamos escrever aqui as nossas regras como conviver um congresso conservador com uma esquerda que deseja grandes mudanças vai ser muito desafiador assim lidar com a temática o Lira você disse que o Lira sempre disse que o povo escolher um congresso mais conservador do que progressista isso é verdade mas ele também esquece de contar o peso que o orçamento secreto teve no que determinou a eleição de candidatos muitos parlamentares bons ou excelentes ótimos tiveram muita dificuldade de competir com a máquina de um orçamento infinito chegando para abastecer sua base eleitoral para além daquilo que era previsto legalmente não é à toa depois o Supremo Tribunal Federal proibiu a tal da RP9 e precisou adaptar incorporar a emenda impositiva parte na RP2 tem que ter autorização de ministério prefeito faz ali um bem bolado do congresso nacional então não é só uma vontade espontânea do povo brasileiro é um país muito palperizado com gente com muito dinheiro tinha deputado que tinha mais dinheiro que todos os prefeitos juntos da região onde ele tem base eleitoral que carregou dinheiro tanto para a compra de voto quanto para grandes obras e resolver a vida das pessoas nas necessidades materiais mais básicas e ali se reelegeu reelegeu junto consigo uma tropa enfim não é só culpa do povo mas eles estão lá vai ter que de qualquer forma quem está nos assistindo eu gostaria de saber como é que vai ser essa convivência porque está difícil muito difícil as comissões não conseguem caminhar muito difícil e piorou já não era boa a convivência e a qualidade digamos assim da Câmara na última legislatura mas como também era minha primeira eu falei estou ainda entendendo como é que isso funciona e ainda estou estou no quinto ano só tem gente que está enfim lá cinco, seis, sete mandatos entende muito mais do que eu mas evidentemente piorou tem um perfil mais além desses temas do orçamento secreto dessa política mais fisiológica que teve muita força e ampliou o espaço o mesmo perfil do bolsonarismo agora é mais mais violento mais desrespeitoso muitas lideranças das forças policiais e youtubers em geral foram eleitos que foram organizados mesmo pelo discurso e pela estruturação bolsonarista nos últimos anos e eles são de muito difícil trato assim não tem ponte de conexão se a esquerda perdeu a rua ou a rua está dividida como é que está eu acho que junho eu vou usar junho de 2013 como um árvore sim é o marco mesmo é o marco a senhora está certa no país acho que a direita aprendeu a disputar as ruas sim mais do que a esquerda tenha perdido ela assim compreendeu que muitas coisas passam por pela pressão social pelo movimento de massas tanto é que de lá pra cá muitos movimentos de direita com nomes até bacaninhas assim surgiram e elegeram pessoas bom levou uma onda também de eleição do Bolsonaro não acho que junho de 2013 tenha sido o início e a consequência depois direta foi a eleição do Bolsonaro porque eu acho que a esquerda também surgiram movimentos espontâneos que passam por fora das estruturas tradicionais abriu uma oxigenação pra pautas democráticas como o feminismo o movimento negro o próprio movimento as lutas dos povos indígenas as pautas ambientais acho que também tiveram como marco vocês apostaram nesses coletivos que foram criados como se uma espécie de biombo dentro do pessoal sim tanto que hoje os parlamentares essa cara nova que o pessoal trouxe pra política brasileira dessa esquerda rejuvenescida em idade mas em temas também foram fruto desses coletivos movimentos eu mesma venho um pouco daí quando falo de 2013 quem eu era nessa época eu era uma jovem estudante que também trabalhava que ali no final do expediente eu estava controlando a tarifa entendeu tomar bomba gás lacrimogêneo da polícia eu venho desse momento da política brasileira depois esses coletivos feministas e como eu tem outras pessoas a senhora falou do orçamento secreto que o Supremo disse que acabou o que aparentemente decidiu que tinha acabado acabou ou continua tudo igual a RP9 acabou como era acabou explica um pouquinho a RP9 a RP9 foi uma rubrica criada na votação do orçamento que basicamente não tinha nenhum tipo de transparência sobre quanto quem recebia que na verdade quem indicava e para onde era uma parte grande cerca de 16 bilhões de reais do orçamento que não tinha nenhum tipo de transparência de identificação e que também muita sujeira era feita a Codemácio por exemplo o dinheiro que virou um escândalo ninguém sabia o autor da emenda e nem para onde ia inclusive nem quanto ia não tinha nenhuma rastreabilidade isso acabou esse modelo acabou que bom que acabou mas precisou ser judicializado e aí passou também bons louros fomos nós que entramos o pessoal que entrou com a ação e teve essa decisão correta importante do Supremo mas aí o congresso pensou o que a gente faz porque o congresso também ficou viciado na RP9 teve lá funciona a base da RP9 só vota se tiver orçamento secreto eu gostei dessa dependência ali tem algumas e essa é a principal desde a gestão Bolsonaro é o mais forte é o craque é o craque dizem que tem outras que são mais fortes e sempre se reinventam é o que aconteceu com a RP9 metade dela foi para metade dela foi incorporada para as emendas impositivas se antes eram 15, 16 e 7 milhões agora vão para 30 milhões individuais dos parlamentares aquelas que são legais rastreáveis que a metade precisa sempre para a saúde o resto para outras coisas só que metade desse bolo foi incorporado a tal da RP2 que são as despesas discricionárias são aquelas que os ministérios investem só que não é assim diretamente o ministério que está investindo é convênio sai que o convênio tem que ter um pedido da prefeitura para o ministério fazer a liberação e tem que dizer de qual deputado qual líder de bancada veio pedir então é uma espécie de balcão também porque o líder da bancada vai dizer o governo topou isso isso foi votado no ano passado mas depende também de um acordo com o governo para driblar a proibição do Supremo no RP9 foi votado no ano passado assim que o Supremo teve a decisão e agora é como que o governo vai lidar com isso começou a aplicar a RP2 aplicar a RP2 é o termo que eu estou criando agora mas a liberar esses recursos na verdade essa tem sido a chantagem do centrão mas do congresso dessa droga que está viciando o congresso desde a última legislatura este craque é um craque que a turma está usando mas o craque também é é ilegal é uma dependência que fica pesada que ele começou a liberar e aí agora está começando os votos a cair eu queria eu queria lhe fazer duas perguntas mas vamos uma por uma a primeira é o seguinte o PT ainda é um partido de esquerda ah eu acho que tem uma base social militante a maioria não sei se a maioria dos filiados mas os filiados o PT o PT o maior partido de esquerda do Brasil tem uma base militante muito de esquerda tem parlamentares são bem de esquerda e tem o seu programa né ali aquele que é registrado no TSE é um programa de esquerda e o Lula o Lula o Lula é um homem com ideias de esquerda acredito mas que o pragmatismo e as decisões que eles foram tomando foi abrindo uma série de concessões mas eu vejo ele com ideias de esquerda ele sinaliza mais concessões do que na sua opinião teriam sido necessárias ou não está num bom equilíbrio que teve escolhas que enfim que motivaram que eu não fosse para o PT por exemplo que eu fosse para um partido como o PSOL que estava crescendo para pegar um pouco uma esteira mais ideológica e de princípios né então eu acho que é isso assim ele foi tomando esse caminho que não é só dele não é um grande único responsável tem toda uma estrutura partidária uma aceitação que o levou a seguir esse caminho assim mas assim não acho que ele teve um papel muito importante agora nessas eleições assim não fosse o Lula o Bolsonaro não tinha outro candidato com condição de derrotar se ele for candidato à reeleição o PSOL o apoiaria como apoiou? muito provavelmente sabia porque não vejo nesses quatro anos espaço para consolidar uma alternativa de esquerda assim a alternativa política que está posta hoje ainda que nesse momento esteja mais enfraquecida porque é muito inquérito para o Bolsonaro responder ao mesmo tempo é a extrema direita se não ele algum outro nome que ele seja o principal cabo eleitoral caso a tese da inelegibilidade que é o que se discute muito vá adiante o pessoal não vejo hoje por hoje espaço que mostre que tem condição de ter uma candidatura à esquerda mas tanta coisa pode acontecer em quatro anos mas hoje por hoje não tem esse cenário dado na sociedade não sei quem seria no lugar dele não é não é por esse critério você acha que ele aguenta saúde você diz ou politicamente em todos os sentidos porque de disposição se eu macho de quatro anos ele já não está com muita paciência pois é e é uma discussão que tem que ser feita qual é o novo nome da esquerda seja ela uma esquerda mais radical ou uma esquerda ampla quanto tempo quanto tempo do seu expediente diário a senhora dedica a política e quanto tempo dedica ao o guinho pois é agora você vai me fazer chorar muito tempo para a política porque a gente tem uma dinâmica intensa no congresso começa de manhã nas comissões reuniões mil de bancada de tudo que você pode imaginar plenário que às vezes vai até de madrugada dá para conciliar com o papel de mãe? é pato a gente nada anda boa mas não faz nada 100% é difícil é difícil demais conciliar tudo e por que o guinho tem esse nome de Hugo? o Hugo tem esse nome de Hugo foi uma sugestão do Glauber que é o meu marido pai do Hugo mas naquele momento todo mundo fala não acredito sim isso é verdade ele gosta muito do Hugo Chaves a senhora menos? gosto menos mas tem um uma liderança argentina chamado cujo nome mais conhecida Narroel Moreno que o nome oficial dele o nome de batismo era Hugo aí eu falei bom acho que uma combinação resolveu com o Trotkista você mas não está saindo com o disco Guadoura não eu? ainda não porque o Manau Moreno tinha umas teorias sobre ainda não deu tempo ainda estou no Brasil em 2023 depois o Noclavo vai dizer quanto tempo falta ainda mas eu não queria sair dessa entrevista aqui esse papo essa conversa sem saber em que estágio está esse negócio da maconha medicinal pois é legal é por isso você falou que o momento que eu vou conseguir falar da maconha guerra fria até chegar na maconha mas chegamos 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 foi votar todos nós aqui temos muitos amigos em torno preocupados com essa situação é muito importante alguns por razão é isso é qualidade de vida para milhares se não milhões de pessoas no Brasil foi aprovado na comissão especial foi muito difícil porque na reta foi aprovado o projeto o projeto de lei que regulamenta a maconha medicinal no Brasil que possibilita que tenha distribuição através do SUS que não precise mais importar nem a matéria-prima e também nem o remédio que muitas vezes as famílias conseguem autorização algumas tem habeas corpus para fazer plantação caseira criam as suas associações que os familiares usam o óleo mas não tem uma regulação tudo é por autorização judicial ainda no Brasil e é muito restrito são poucas pessoas que conseguem ter acesso então o projeto daria esse passo civilizacional eu diria para o Brasil uma questão de saúde pública mas alcança licença para plantar plantação para produção própria ou só voltada para fins medicinais só que tem uma série de de regras para que que são muito difíceis de serem atingidas por um produtor caseiro por exemplo ou por uma dessas associações que já existem ou seja seria um braço de indústrias farmacêuticas que já tem hiperproduções então seria mais um insumo mais uma modalidade de produção de remédio tem essa possibilidade no projeto foi aprovada em comissão especial que na época ela era dirigida presidida pelo Paulo Teixeira quase não conseguimos aprovar porque na reta final teve um pedido do governo que os partidos mudassem os membros da comissão que iam ser favoráveis para substituir em todo partido tinha um bolsonarista acho que não nos partidos da oposição talvez não sei não conhecia mas aconteceu no ano passado foram substituídos por nomes bem reacionários conservadores que faziam ali uma tempestade criava um grande fantasma da canábis medicinal só conseguimos aprovar porque o voto de Minerva era do presidente então foi na unha Paulo Teixeira votou a favor optamos claro tudo que der conduzido pelo trabalho dele à época para não tentar levar para o plenário porque a gente ia perder em plenário hoje ganharíamos difícil porque como a gente estava conversando no ponto anterior difícil tem uma composição muito conservadora mas em alguns estados brasileiros esse debate tem avançado ironicamente no estado de São Paulo em que o Tarcísio de Freitas foi eleito um pouco na esteira do bolsonarismo ainda que ele tenha personalidade própria ele não é um bolsonarista propriamente dito mas se alinhou nessa última quadra enfim a esse campo político no Brasil e regulamentou um projeto que autoriza distribuição via SUS que reconhece o tratamento que autoriza também profissionais de saúde a prescrever a lidar com a cannabis medicinal então há esperança há decisões locais que vão dando um caldo no Congresso Nacional para esse tema a gente vai fazer a gente eu digo parlamentares que são alinhados a essa bandeira vai fazer uma série de audiências públicas e seminários no Congresso porque também chegou uma leva nova de parlamentares que pode ser que estejam abertas a esse tema a gente falou bastante da bancada ruralista mas tem um pessoal que tenta trabalhar para ampliar um pouco o apoio no Congresso sobre esse tema com a regulamentação do cânhamo também cânhamo industrial e aí foi por isso inclusive que foi possível conseguir o número necessário para aprovar na comissão especial porque alguns poucos que teriam também esse interesse econômico falaram não acho que pode ser um ramo interessante de negócio sobre o qual eu vou me deborçar super negócio isso não é no Brasil por preconceito idiota é um negócio impressionante olha perdemos um dia desse uma personalidade conhecida como poderosa foi a Rita Lee e o pai lamentou muito isso ganhamos uma generosa há dois meses não é assim que a senhora se apresenta muito generosa gente assim não sou mas virou aqui na entrevista não porque lá eu sou briguando na verdade a senhora está simulando alguma coisa aqui não é que talvez alguns termos que eu tenho utilizado tenham sido por mim mesma definidos como generosa agradecemos muito a sua generosidade de participar dessa conversa com a confraria do Brito que assim se chama que assim se chama porque nós tivemos como um precioso amigo e frequentador assíduo desse grupo o Orlando Brito que foi um grande fotógrafo talvez o maior fotógrafo que a gente teve em termos de de retratar o poder mas não só mas principalmente de retratar o poder e agradeço pela senhora ter vindo espero que a senhora volte numa outra ocasião e declaro encerrado e convido vocês todos a assistirem a confraria do Brito mais uma sessão da confraria do Brito muito obrigado Música Legenda Adriana Zanotto